Vou começar aqui falando que com o BAP eleito, José Boto, dirigente português, deve assumir o cargo diretor técnico do Flamengo. Isso aí foi confirmado já pelo jornal A Bola de Portugal. Boto, que é bastante influente no futebol europeu, está atualmente na Croácia e tem passagens por Benfica de Portugal. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Paok da Grécia é muito influente, muito amigo do Jorge Jesus, já trabalhou com o Jorge Jesus. E há possibilidade sim, num convencimento do Jorge Jesus, vir para trabalhar com o Felipe Luiz no futebol do Flamengo. Isso aí é estudado, não é especulação, é realmente uma possibilidade. Eles querem que o Felipe Luiz continue, mas pode acontecer uma parceria, um trabalho como diretor técnico, alguma coisa, junto com o Felipe Luiz. Então, o Felipe continua. Isso aí não há o que nem se cogitar, se especular. Podem tirar o cavalinho da chuva, quem achou que o BAP ia entrar ia tirar o Felipe Luiz. Tem a situação do diretor, o diretor de futebol, que é o José Boto, que está chegando, que ele vai avaliar o que é de melhor para o Flamengo. E o Flamengo também vai ao mercado já avaliando Felipe, José Boto a partir de agora. Então, tem alguns nomes que o Felipe já selecionou, que serão reavaliados também pelo diretor, pelo José Boto. E na linha do profissionalismo, a nova gestão do Flamengo quer João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras para o time profissional. A ideia da nova diretoria é que o dirigente seja o coordenador técnico da equipe profissional, que já terá o português José Boto como diretor de futebol. Apesar do interesse, a tendência é que JP Sampaio recuse o convite. O profissional é muito prestigiado no Palmeiras e tem total respaldo da diretoria e da comissão técnica de Abel Ferreira. Então, o Flamengo indo atrás de tirar dos rivais nacionais os seus representantes, seus dirigentes, buscando os dirigentes profissionais que possam contratar. A gestão do BAP já sendo bem impressionante. Os caras estão já mirando contratar quem está nos outros melhores clubes, quem está fazendo os melhores trabalhos. É isso que você tem que fazer. Essa é uma gestão profissional importante. O Flamengo se preparar e contratar os melhores. Olha só, vou trazer para vocês aqui agora a informação também sobre o CEO da Google. Google Brasil será responsável pela área de tecnologia da gestão BAP. O Fábio Coelho, CEO da Google Brasil, vai estar então comandando a área de tecnologia. E o novo presidente do Flamengo, o BAP, já definiu isso. A meta do profissional é aumentar o faturamento do clube para 5 bilhões. Atualmente, a receita está estimada em 1,2 bilhão. Então, ele quer aumentar para 5 bilhões, mas tem a possibilidade de começar... Eu ouvi isso internamente lá com o pessoal do BAP na festa ontem da eleição lá, quando ele ganhou a eleição. Eu fui para a festa lá no Leblon, fazer a cobertura para vocês. E o BAP, o pessoal que apoia o BAP, estava lá falando já de imediato, no primeiro ano, no segundo ano, o Flamengo já está com uma receita de 2 bilhões. E a intenção é utilizar o Maracanã, esses 20 anos de Maracanã, para construir o estádio com calma, sem antecipar naming rights, tentar fazer de um jeito que o Flamengo... Por que você antecipa, por exemplo, 1,8 bilhão de naming rights? Aí você antecipa, você tem que deixar 600, 700 milhões de antecipação, porque você está antecipando. Então, o Flamengo vai fazer de tudo para não perder nada no naming rights. E tentar não perder potencial também financeiro para contratações. E aí o estádio ser construído de forma mais devagar, um pouco mais devagar, mas você com calma para você utilizar, por exemplo, o que está sobrando para construir o estádio. E você não botar o estádio como a prioridade em 5 anos para entregar em 2029, em 4 anos. E aí você gastando aos tubos para você entregar o estádio até 2029 e priorizar aquilo ali. Não, o Flamengo entende que a prioridade é o futebol. A prioridade é ser campeão, é aumentar as receitas, é manter o time vencedor. E aí você conseguindo isso, você tem muitas premiações, você recebe muito mais dinheiro. E aí você, o que sobra disso tudo, você vai construindo o estádio. Então, sem pressa, até para não antecipar naming rights e não colocar os pés pelas mãos. Eu apoio isso. Eu acho que tem sim que manter o projeto de construir o estádio. Tem que ter uma importância grande, mas é importante também a gente não perder o nosso potencial no futebol. O Flamengo não pode ficar enfraquecido no futebol. Essa é uma realidade. E o Flamengo não precisa de SAF. O Flamengo não precisa de SAF. Essa é a realidade. Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui também, com relação à eleição do Flamengo, que teve o maior comparecimento de sócios desde 2012, gente. Então, a eleição ocorreu numa segunda-feira. Foi um sucesso em relação ao comparecimento dos associados. Por mais que muitos reclamassem do dia que foi escolhido, o recorde foi anotado e tudo deu certíssimo. Muita gente reclamava, segunda-feira, tem que ser final de semana. Cara, a eleição ocorreu na segunda e até às nove tinha gente votando. Clube cheio. A gente teve aí, foram 3.272 votos, equivalente a 55,2% dos sócios aptos. O maior desde 2012. Os dados da última eleição presidenciais do Flamengo. 2021. Essa atual, 3.272. 55,2% dos sócios. A outra, 2021, 2011, a gente teve 2011 de 6.886 sócios. Então, 29%. Cara, foi muito pouca gente em 2021. 2018, 3.048 de 8.014, 38%. 2015, 2.753 de 7.234, 38%. 2012, 2.688 de 5.932, 45%. A atual, a gente teve 55,2% dos votos. Record absoluto e recorde também a vitória do BAP esmagadora. Foi uma goleada, foi uma loucura. O BAP ganhou aí por muita, uma diferença muito grande, né? Foi aí a maior vitória das últimas eleições do Flamengo, da história das eleições do Flamengo, né? Foi uma vitória esmagadora do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, né? Então, a gente sabe que é uma eleição aí que vai ficar marcada, histórica, né? Que simboliza aí a mudança, né? A mudança é muito grande aí, até mesmo a virada de chave dos sócios participando mais aí. E olha só, o Carlos Henrique, que foi o presidente da Assembleia Geral e idealizou tudo desta eleição, comemorou. O mais importante foi que fizemos a primeira eleição com urna eletrônica da história do clube. Com lisura, né? Transparência e democracia. Criei um layout de ginásio para evitar boca de urna. Quem quisesse fazer, que fizesse da porta para fora. Outro ponto que precisa melhorar, ou melhor, ser criado, é um regimento eleitoral. O Flamengo nunca se preocupou com isso, mas apesar de não estar escrito no estatuto, o presidente da AG sempre foi o presidente do clube no dia da eleição. Solicitei o que todos os meus antecessores pediram e obtiveram. Ou seja, a limitação de ingresso para sócios e dependentes, controle dos acessos ao clube, além do fechamento de escolinhas e outras coisas mais. Deixar o clube voltado para a eleição. Landim negou, alegando que ele mandava no clube e eu mandava apenas no recinto. Daí não tive controle dos acessos e me pareceu que entraram muitos não associados. E daí quase se iniciou uma confusão na hora da apuração. A AG, a Assembleia Geral, contornou e tudo correu em paz. Afirmou o CH, o Carlos Henrique, que foi o presidente da Assembleia Geral. O CH, como é conhecido no clube. Então, comemorando o sucesso da eleição na segunda-feira e tudo o que aconteceu. É isso, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, Jumbo Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, até mais tarde, fui!